Leguinho, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Leguinho, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é esse negocinho que eu tô segurando aqui na mão? É miniatura do quê? É uma canga. Uma canga? É. Como é que você sabe? É um vínculo diferente. Que isso é uma canga. Sim, tudo bem. Então, você guardou na sua cabeça que isso aqui é uma canga. Agora deixa eu perguntar pra você. Outra vez. Vou perguntar pra você. Pera aí. Pera aí, eu vou fazer a pergunta. Pra que que serve? Hum? Esqueceu, é? Se você ouviu falando, você sabe pra que que serve. Eu tô colocando o pescoço do boi. É, você ouviu mesmo, cara. Você é demais, hein? Como é que você guardou? Cara, eu tô colocando isso aqui. Eu fui dirigente e não tenho mal de usar. Não tenho mal de usar. É, então, graças a Deus, você não tem mal de usar. Você sabe de tudo. Faço alguma coisa, falo, demoro pra perguntar e você lembra. Então, tá bom, então. Eu agradeço você. Tá? Sobe aqui, então, no banquinho. Sobe. Fica aí no banquinho. Aí. Dá tchau agora. Dá tchau. Dá tchau. Aê. Dá tchau, dá. Dá tchau. Vem, dá tchau. Dá tchau. Dá. Tchau. Dá tchau. Dá tchau. Pega a mãozinha. A mãozinha. Vai. Dá tchau, dá. Dá tchau. Aê. Beleza. Vamos colocar a canhinha aqui, então? Vamos. Vamos colocar a canhinha aqui. Aí, vamos deixar ela guardadinha aqui e até a próxima, né? Na próxima, nós faz de novo. Tá? Tá?